O Tribunal 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 Sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai, ele tratou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome força e dá vitória então Cantai, desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Mudou todo o cenário por você O tribunal abriu sessão O sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai, ele tratou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome força e dá vitória então Cantai, desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Mudou todo o cenário então Cantai, ele tratou a morte por você A gente tratou o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome força e dá vitória então Cantai, desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Mudou todo o cenário por você Jesus venceu E sobre a morte triunfou E todo o inferno ali perdeu Jesus venceu Ele venceu Ele venceu, o Mestre estava em vivo aqui Ressuscitou o Filho de Deus Jesus venceu Ele venceu